O Espírito de Deus O Espírito de Deus Enviai nos céus Um rato de luz Fim de Pai dos pobres Fim de Pai aos corações Goste os sete dons Consolo que acalma Vós pedindo a alma Doce alívio em ti O Espírito de Deus Enviai nos céus Um rato de luz No lador descanso Na aflição de Mansur No calor arágei Sem a luz que acorde Nada o homem pode Nada o homem pode Nenhum bem a nele Espírito de Deus Enviai nos céus Um raio de luz Ao sujo lavai Ao seco regai O raio doente O raio que é duro O raio que é duro E aí no escuro O frio aquecer Espírito de Deus O raio que é duro O raio que é duro Dá em prêmio ao forte Uma santa morte A alegria eterna E em cheiros bendita Chama que crepita O raio que é duro 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 Espírito de Deus Espírito de Deus O raio que é duro O raio que é duro O raio que é duro De luz Obrigado por assistir.